Música Publish News Entrevista com oferecimento de Coisa de Livreiro tem a honra de receber mais uma vez aqui um acadêmico um dos mais longevos poetas em atividades no país um dos mais importantes desde a década de 60 pelo menos o nome dele é Carlos Nejar poeta, obrigado! É uma alegria poder estar aqui eu talvez não seja dos mais novos poetas ao menos no que tange a visão porque a gente começa a ficar sem idade, André Sem? Idade, sem idade então eu posso ter a idade de um jovem sem nenhum problema porque o tempo não precisa mais ser contado então a gente conta o tempo como a gente quer a palavra sempre conta o tempo como ela quer e nós quando usamos a palavra nós somos de alguma forma a palavra nós somos, nós pensamos com palavras nós nomeamos o mundo por que as palavras se esvaziam? às vezes com o próprio tempo o que ocorre é o seguinte é uma diferença muito grande entre escrever poesia e escrever verso o verso pode se desgastar com o tempo uma vez um grande crítico e eu quero lembrá-lo hoje como homenagem Eduardo Coutella ele dizia e escreveu sobre mim quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras que eu era um poeta da poesia não do verso depois eu comecei a perceber a profundidade desta frase porque de fato há muito verso mas há pouca poesia a poesia brilha além do verso porque é como o espírito que se move sobre as águas do vocábulo ninguém segura o espírito como ninguém segura o relato então escreve-se poesia como se escrevesse como se escrevesse mas um relâmpago só que é um relâmpago que se grava porque a palavra se grava a palavra fica aliás eu me lembro de um verso de Ele cada verso é um epitaph nós escrevemos muitos epitaphs talvez até nem sobre nós mesmos sobre o mundo sobre as coisas esse meu livro por exemplo que saiu pela Beltran recentemente chamado Os Invisíveis Tragédias Brasileiras é uma escrita da memória do Brasil contemporâneo porque são tragédias que de tão visíveis são invisíveis de tão terríveis ninguém quer lembrá-las sobretudo o poder ou a indústria porque eu por exemplo na primeira parte do livro eu falo sobre o Rio Doce monumento ao Rio Doce é um monumento ao herói que é o Rio mas o Rio Doce é o Brasil o Brasil que é doce o povo que é doce o povo cordial mas é o elemento água entra dentro do livro como entra pela palavra e eu relato a forma como foi assassinado o Rio mas também eu relato como o Rio vai ainda sobreviver esse Rio é uma metáfora e através dessa metáfora eu descrevo assuntos do Brasil contemporâneo porque a metáfora é uma pedra tirada no lago começa a revolver as águas e formar ciclos eu trabalho em ciclo então a primeira parte do livro é o Rio Doce monumento ao Rio Doce e eu trabalho de dois em dois versos diferente por exemplo da regra da poesia brasileira porque a poesia brasileira não trabalha com dísticos eu fiz o livro todo de dísticos como os monumentos medievais ou romanos os dois versos o que não existe praticamente na poesia brasileira porque a poesia brasileira é de quartetos os sonetos e essa busca pelo dístico foi o que soou bem casou bem com o ritmo da sua casou muito bem porque o livro fala do monumento de um monumento e é o elemento água e sim pode falar essa questão de fazer a forma escolhida falar mas a forma é que nasce porque o problema todo não é a forma é o conteúdo o conteúdo é que rebenta a forma não é a forma que rebenta o conteúdo eu percebi que no tratar do livro eu tinha que usar exatamente dísticos porque eu estava fazendo o monumento eu fiz o monumento diferente do monumento ao herói é o monumento ao rio agora o segundo livro dos invisíveis é Brumadinho eu pus o título de tocata de barro em dor maior porque eu trabalho o elemento que é o barro eu jamais pensei o André que um ano depois ia arrebentar outra represa em Minas Gerais Brumadinho não bastou a primeira tragédia arrebenta outra tragédia pior com mortos e desaparecidos desaparecidos que ainda não foram todos encontrados então eu fiz aí a visão do barro que invade o Brasil invade as instituições invade a política tá invade o direito invade toda a parte porque o barro é na verdade a visão do que nós estamos sofrendo porque o mergulhar do barro é o mergulhar de tantas coisas de rapina de facilismos de falta de providência em entidades e é algo que começa a cobrir o Brasil e o Brasil não deixa de ser o país do futuro apesar do barro porque o Brasil sempre emerge é um continente sobrevive sobrevive ao barro agora eu não queria escrever sobre Brumadinho porque eu já tinha escrito sobre o Rio Doce eu disse vou escrever sobre outra tragédia mas André há uma coisa mais forte do que nós um amigo me dizia tu tens que escrever insistia comigo é até Luciano Saldanha que é um grande amigo meu que é o marido da Maria Beltrão da Globo é meu velho companheiro ele me dizia tu tens que escrever e eu fugia até que um dia eu estava tranquilo no meu quarto sempre eu põe um caderno ao lado e começou o poema o poema avançou como se fosse está entendendo tudo todo aquele tempo que avançava porque o poema precisava de um resgate precisava de memória Brumadinho precisava de memória e eu escrevi um poema sobre Brumadinho que trata de coisas do Brasil privatização justiça etc tudo entra dentro do poema não que eu tenha procurado é o poema que me encontrou e depois eu tinha escrito também sobre o incêndio do museu nacional eu fiquei chocado quer dizer desapareceram objetos valiosos tudo por problema de verba por falta de cuidado por inversão de valores não é porque o dinheiro do museu foi deixado de lado o museu não podia estar ligado à universidade tinha que ser apenas um museu não é então essa mistura de coisas mistura de interesses que é uma coisa muito do Brasil dessa burocracia entende que é o grande animal da coisa pública não é bom então aquele incêndio fez com que eu desenvolvesse um elemento chamado fogo a ilusão do fogo a destruição não é a estátua de Dom Pedro segundo de costas para o museu porque tinha que ficar de costas mesmo diante de tantos acontecimentos e depois então eu não queria escrever sobre a Amazônia parece mentira porque há uma coisa muito mais forte em mim a palavra é que determina é um amor meu desde a infância com a palavra porque eu percebi que não só eu amo as palavras as palavras me amam também há uma reciprocidade mas é curioso porque nesse seu relato é uma série de poemas que o senhor preferiria não ter escrito é verdade porque eu escrevi como se eu tivesse como poeta que restaurar a memória porque o poeta resgata a memória e nós André estamos perdendo memória porque as coisas são invisíveis as coisas visíveis demais são invisíveis entre entre as essas invisibilidades tem uma palavra que ronda a sua biografia que é a justiça o senhor foi um trabalhador da justiça do sistema judiciário e a escrita da poesia a escrita literária em geral também é uma certa busca de justiça aonde o senhor logrou mais alcançar a justiça olha André em primeiro lugar eu fui um trabalhador da justiça não do sistema há uma diferença entre sistema e justiça o sistema é cego para o bem e para o mal para o bem e para o mal a justiça que eu busco é aquela que não se envolve na alienação embora revele alienação mas que tente sobretudo revelar uma coisa chamada piedade ou misericórdia porque o amor dizia Paulo é o complemento da lei eu aprendi como membro do ministério público e tenho grande honra de ter o sinto recebi recentemente uma homenagem do ministério público de São Luís do ministério público de Porto Alegre do Rio Grande do Sul encontrei velhos companheiros e até fui no certo sentido pioneiro porque eu trabalhei no ministério público que não tinha toda a organização que hoje tem eu vivia no interior sem assessor sozinho solitário com a máquina de escrever e a busca de justiça atendendo os necessitados os acidentados e também lógico como representante do ministério público diante do crime então hoje como poeta de fato você disse com muita segurança eu não deixo de ser alguém que busca justiça agora na palavra um dia João Cabral quando nós nos encontramos em Porto Alegre a primeira vez foi meu amigo João me disse Nejar como tu pode ser poeta e promotor ele queria saber eu respondi a ele olha João o promotor é um cavaleiro da justiça o poeta se realiza um poema digno está realizando justiça é a justiça da palavra é o amor da palavra por si mesmo que o poeta tenta espelhar bom a visão minha do livro dos invisíveis é uma justiça coletiva é uma justiça pelos desaparecidos que não tiveram nenhuma de um caixão é justiça pelos mortos que não voltam pelos mortos que continuam morrendo porque com descuido com a falta de diligência com a falta de visão com a falta de cautelas os crimes e as tragédias se repetem eu também desenvolvi a Amazônia porque eu não podia deixar fora do meu poema sobre as tragédias brasileiras os incêndios da Amazônia e eu peguei uma tribo de indígenas que são os Awás os Awás são chamados de índios invisíveis porque fogem dos civilizados o civilizado é destruidor os madeireiros os grileiros não é as suas máquinas de serrar as suas máquinas de destruir as árvores e os índios vivem da floresta então eu não vou deixar de registrar o que está acontecendo com os índios e com a Amazônia coeta a sua escrita hoje comparada com o seu primeiro livro publicado em 1960 é muito diferente na sua própria leitura olha o meu primeiro livro foi é um livro cheio de fragmentos é um livro que como a falecida Adeline Novaes Coelho paulista de Boa Sepa que escreveu um livro sobre mim a minha geração de 60 de feliz memória ela disse que eu começava do caos e depois fazia a nova criação do mundo porque o poeta cria o mundo novamente com uma outra perspectiva então o meu primeiro livro é um livro caótico onde tem fragmentos talvez de todos os outros futuros livros poderoso isso porque na verdade eu fui desenvolvendo um projeto e o projeto me foi desenvolvendo na medida em que eu vivo por exemplo em 1990 eu publiquei um livro que se chama Idade da Aurora ou Invenção do Brasil na linguagem Invenção do Brasil então esse livro é uma rapsódia em que o personagem é futuro então é uma época de futuro esse é o sentido visionário da minha poesia porque toda época tradicional é uma época do passado então o poeta canta o herói e na medida em que canta o herói como diz Kierkegaard ele se torna um herói agora dentro dessa visão minha pessoal o tempo é um agente que vai mudando as coisas e o poeta é o relator não só do presente mas do futuro voltando a palavra originária de Vati profeta isso eu não posso deixar de ser porque toda palavra é profética eu nunca esqueço por exemplo eu escrevi um romance e só escrevi romance a partir dos 40 anos porque eu conheci sabia de cor todos os meus poemas hoje eu já não sei os poemas que tem que saber de cor porque não adianta defender minha poesia se ela não sobreviver e aí o que que acontece o que que aconteceu eu comecei a ter uma memória do esquecimento e criei romances vários romances eu com o poema eu criava o sonho eu criei o sonho com o romance eu criei o pesadeiro contemporâneo e acontece que eu escrevi um livro chamado Rio Pampa o moinho das tribulações até ganhou o prêmio da biblioteca nacional o prêmio Machado de Assis e esse livro fala da luta pela água duas regiões vizinhas lutavam por um rio nada mais contemporâneo e é impressionante me disse Classon que foi um grande tradutor e meu tradutor foi o tradutor Guimarães Rosa me traduziu ele me dizia como é que um escritor brasileiro pensou nisso quando a Europa não está pensando nisso e ele me disse uma coisa profética a guerra do futuro não será pelo ouro mas será pela água eu estou vendo hoje a situação da água no Rio de Janeiro eu estou vendo como a água é preciosa nos dois sentidos no sentido de água coisa viva no sentido de água no espírito o Rio de Águas Vivas no sentido material e no sentido espiritual nós precisamos beber da água viva então eu estou me lembrando disso só para verificar como na verdade o Criador não deixa nunca de ser um visionário porque muitas vezes nós nem percebemos o que está acontecendo porque já aconteceu nós apenas estamos dentro das coisas e as coisas acontecem e nós refletimos as coisas que acontecem ou as coisas que vão acontecer porque já aconteceram porque na verdade o futuro não deixa de ser uma visão do presente no sentido de consequência do que de consequência tudo tem consequência nada é sozinho não há acaso no espírito o acaso é invenção humana as coisas às vezes nós não percebemos o sentido André imediatamente mas depois o sentido o sentido mesmo não é uma invenção humana o sentido das coisas do mundo o sentido é uma percepção humana é uma percepção o universo está aí a poesia busca o sentido aliás dentro da minha perspectiva da minha visão não há grande poesia sem visão do mundo sem sentido nas coisas porque senão a poesia tenta ver porque estamos no mundo porque onde nós vamos e aí entra algo que pra mim é fundamental meu elemento de fé porque a razão André é limitada a razão é uma gaveta por isso que eu não creio no poema racional eu creio no poder do inconsciente lógico que é um fio de razão que dirige o poema mas se nós não andá-las em cima de arames como entende atravessando de um espaço ao outro de fios atravessando um espaço ao outro porque nós sempre andamos em busca do desconhecido ser poeta é buscar o desconhecido inclusive o desconhecido de Deus porque eu creio e eu sou um homem de fé eu tenho experiência com Deus do impossível o impossível é invenção humana o impossível é o possível que apenas adormeceu e nós vamos acordar e se eu não cresci nisso talvez eu não fosse poeta você é um pouco indiscreto o senhor me pode não será que experiência a que o senhor se refere eu tenho experiência profunda com Deus mudou a minha vida eu tenho experiência da palavra eu não vou entrar dentro desses meandros agora nós podemos até falar depois pessoalmente não é mas mas eu creio que a palavra muda as coisas eu creio que é um Deus que rege o universo e para mim é o meu maior amigo há um texto que a Bíblia diz e é muito bonito que eu acho e toca muito louva o habitante de Sião porque grande em ti é o santo de Israel então essa perspectiva mudou a minha vida há um há uma parte da minha poesia que é uma poesia épica da da transformação humana da transformação da história mas há uma outra parte depois de uma conversão que eu tive e isso eu não tenho falado muito hoje eu estou falando que é a presença do invisível do espiritual porque eu nem falo tanto no teológico ainda que estejam me estudando há teólogos que tem livros a meu respeito que estão me estudando que descobriram em mim essa raiz de Deus mas eu não defendo teologia eu defendo a experiência na palavra que é outra coisa mas de qualquer maneira há descobertas há por exemplo um grande teólogo que se chama Kenner autor de vários livros que está organizando um livro de teólogos a respeito da minha criação em que época da sua da sua trajetória que isso se dá foi há 30 anos já há 30 anos eu eu não acredito em religião eu acredito na presença da obra de Deus do Espírito de Deus na vida de cada um aquele mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas essa face do abismo é o espírito da criação entendendo nisso eu creio André e acho que o poeta é um instrumento de alguma coisa maior porque se eu conseguir através da palavra tocar uma vida se eu conseguir chegar até ela e ajudar a viver a poesia ajuda a viver dar um sentido das coisas o senhor já perdeu um poema já já perdi já perdi dá uma dá uma sensação ruim ou é natural já perdi é ruim eu já perdi não só um poema mas um livro de contos num computador eu escrevi um livro de contos uma vez e o computador sumiu um livro de contos eu nunca mais tive mas eu estou quando eu escrevi a respeito do incêndio do museu nacional do artigo do museu nacional a primeira versão deste texto sumiu mas eu disse comigo eu não vou aceitar eu vou superar isso e vou fazer um texto superior ainda e foi o que eu fiz eu não vou deixar que uma máquina me destrua ou entre dentro do meu sonho eu agora em regra eu sempre escrevo a mão porque porque eu a mão eu sinto as palavras eu estou até com um poema que eu escrevi durante o voo no avião só para mostrar assim no sentido geral porque é um poema inédito eu só mostrar como eu escrevo um texto ninguém vai entender nada só eu entendo eu estava escrevendo na tripidação do avião e se chama pavio do amanhecer então essa é a forma com que eu escrevo os poemas e depois eu passo para o computador então por exemplo aqui estou olhando de longe aqui o senhor está desenvolvendo o seu pensamento as palavras estão vindo o senhor vai arriscando uma coisa ou outra desse papel quando vai passar para o computador o senhor troca muita palavra estrutura de forma diferente como é que é esse trabalho eu em regra eu troco alguma coisa porque a palavra André ela se completa em outra tem um crítico chamado Oscar Gammafil que eu considero um crítico avançado excelente do Espírito Santo e ele é um estudioso da minha obra ele percebeu que as minhas imagens são eidéticas quer dizer são como ondas do mar que vão se sucedendo e depois formam o mar o poema tende a ser ele inteiro como uma metáfora como uma metáfora não ele é inteiro como uma metáfora as metáforas vão vindo e formam o mar como ondas que forjam o mar e isso já foi previsto em 1960 em 1967 por uma figura que eu quero lembrar com muita saudade que é Eurilo Canabrava pensador da geração de Drummond que era meu amigo e escreveu sem me conhecer pessoalmente sobre o campeador e o vento que saiu em 1966 uma hipopéia do Rio Grande do Sul e ele descobriu que eu tinha uma nova técnica do ritmo e ele desenvolveu isso depois mais tarde Oscar percebeu que as imagens eram idéticas que as imagens se completavam que é uma coisa diferente isso existe no meu romance como existe na minha poesia e não é uma coisa que existe normalmente na literatura é uma invenção minha talvez a gente não inventa nada André as coisas que se inventam em nós talvez tenha faltado o senhor fazer um manifesto sobre essa invenção porque esse é o gancho para entrar num assunto que essa década de 60 em que o senhor estreia publicamente ela é agitadíssima no mínimo nas letras é agitadíssima de modo geral no mundo é uma época de ameaças nucleares enfim muita coisa acontecendo e ali o senhor está Afonso Romano Santana algumas vezes disse que havia uma geração emparedada porque havia a vanguarda do concretismo e outras vanguardas e ele foi meu companheiro de geração e companheiro seu de geração então ele tem esse modo de ver eu quero pegar o seu modo porque tem a poesia engajada que era representada no violão de rua e tudo mais escolas grupos se formando o senhor não tem um histórico assim de fazer parte de um grupo exatamente isso foi bom foi ruim como é que o senhor se sentiu imparedado em algum momento olha eu não me sinto nunca me senti imparedado porque eu de fato eu surgi numa geração que Nelinho Novai chamou de geração de 60 escreveu um livro a respeito ela descobriu e ela até me colocou como parâmetro sim o que me foi um privilégio e já em 71 isso esse livro é de 71 eu em 60 foi exatamente foi isso ou seja era recente a sua trajetória foi a trajetória ela estudou o livro meu de Silbion que saiu em 63 então ela publicou isso em 64 65 saiu para uma grande editora aqui de São Paulo e de repente ela colocou isso ela pioneira ela colocou isso à luz de uma geração que tinha um projeto épico isto é Drummond viu a pedra no meio do caminho e a genialidade do Drummond foi essa muitos passaram mas não viram a pedra que havia o problema que havia a máquina do mundo a minha geração sobretudo a minha eu posso dizer da minha poesia ela tenta tirar a pedra no meio do caminho levanta a pedra levanta a pedra de um lado social eu publiquei o poço do calabouço no tempo da ditadura eu publiquei um livro chamado canga o jesual do monte o homem exatamente esmagado o peão distância que é um livro que determina até como um livro do gaúcho colocaram colocaram o canga mantidas as distâncias do lar de rosa do povo e morte e vida severina com três movimentos do Brasil agora depois eu fui desenvolvendo a idade da aurora aí começa já uma visão também espiritual porque na verdade o personagem Brasílio é o inventor é o criador do Brasil mas é tem a visão espiritual de Deus Pai ele se une quem é? a columba que é a pomba que é o espírito e dessa união nasce o futuro que é a figura de Jesus o filho do homem a união de futuro com a morena palavra da nascimento é o João Serafim que é o João do fim então dentro de uma visão cósmica do Brasil há uma visão da obra do espírito o leitor tem que descobrir eu não vou explicar para o leitor porque poesia que se explica não é poesia a poesia tem que navegar e o leitor navega junto eu acho uma coisa muito estranha aliás o Valery uma vez ele disse que o poema é aquilo que você acha que é porque o leitor entra dentro do poema ou não entra gosta ou não gosta e eu tenho essa sorte as pessoas ou me amam como poeta ou me detestam não amem o termo o senhor chama de sorte é uma sorte porque eu sou crítico de toda uma mediocridade contemporânea meus contemporâneos às vezes são jovens às vezes não são muito jovens de 30 para 40 anos é o que eu tenho o tipo de experiência na Bahia Mato Grosso Rio Grande saiu agora um livro sobre a minha obra no Rio Grande a minha geração com exceções com exceções muito honrosas parece que não me vê ou me vê demais e eu prefiro não usar a palavra que eu que eu que está aqui no meu pensamento porque pode ser que eu seja perigoso mas ninguém sabe o que se a gente escreve uma floresta ou se a gente escreve só um bosque mas a gente escreve porque tem que escrever se eu não escrevo um daqueles poeminhas aquelas coisas que estão entendendo que são seres são moluscos de poema eu não tenho culpa eu tenho a minha visão da poesia é de floresta é de brasil contemporâneo eu respeito cada um tem aquilo que é eu não vou desprezar um poema porque é pequeno eu acho que nós como diz Mário Quintana os poetas não são cavalos de raça agora eu não gosto eu mas respeito nós temos que respeitar as diferenças agora que eu tenho sofrido de um lado mas não sou vítima não eu sou por demais guerreiro pra ser vítima nem tenho cara de vítima porque a palavra é vitoriosa é a palavra maior do que nós falando nisso o senhor o senhor está mais com vontade de ficar na sua ou o senhor tem batido perna como é que está a sua vida eu agora vou começar uma nova uma nova andança porque eu aos 81 anos não tenho mais idade eu estou me sentindo com uma vitalidade com uma força e eu quero dizer que eu quero fazer conferências foi coisa foi o que eu sempre fiz eu quero andar pelo Brasil pra falar sobre a criação pra poder recitar poemas como eu recitei poemas junto com meu filho pelo Brasil eu cada vez mais sinto que a poesia se abre quando é dita que o poema se fecha na página branca e eu surgir numa geração de fato com concretismo de um lado com poesia engajada de outro e entretanto os concretistas voltaram ao poema só foi uma espécie de delírio formal porque a poesia não é apenas a página branca objeto porque a palavra não é objeto e os concretistas vislumbraram isso são lúcidos a palavra é viva palavra se casa com palavra o poema é uma união de palavras precisa haver o casamento das palavras precisa haver amor entre as palavras não é uma coisa fria e a minha geração enfrentou e eu dizia mesmo claramente que o concretismo morreu só que ninguém dava o atestado de óbito o atestado de óbito já foi dado valeu sim como experiência de espaço do poema grandes tradutores ensaístas excepcionais eles trouxeram a baila muita poesia contemporânea eu estou no território deles aqui mas não é por isso que eu vou me assustar com isso não eu não me assustava na época eles são respeitáveis tradutores notáveis e voltaram ao poema de todos eu admiro mais o Haroldo de Campos que faleceu mas eu escrevi poemas sociais com canga mas não é o social que entra pela frente é o social que entra pela porta dos fundos porque o social ideológico entende é um poema que não funciona se o criador não é um verdadeiro poeta não existe poesia porque a poesia tem que ser mais leve do que o ar as palavras tem que voarem eu posso fazer um poema social sobre o trabalhador e fui aliás canga tem uma visão até de defesa do trabalhador e tal sem nenhum partido o meu partido é da condição humana nunca me engajei em partido o partido é da vida é das estações então a minha geração está cercada por todos os lados de um lado concretizo de outro lado pois engajada depois veio outro tipo outra poesia que é a poesia dos novos poetas os marginais dos marginais que na verdade não são marginais enfrentei a geração de 45 com uma poesia formal sempre separaram dessa poesia toda entretanto tiveram poetas como Ledo Ivo como João Cabral entre eles mas eu não estou ligado a esse formalismo porque como eu já falei o conteúdo tem que tocar a forma não a forma o conteúdo a revolução é do conteúdo não é da forma poeta mudando um pouco não é mudando que eu estou tirando as coisas o senhor falou uma hora do livro de contos que sumiu no seu computador qual é a sua relação com esse acelerado avanço da tecnologia ou das tecnologias porque a gente passou por um bom período sem ter grandes mudanças e de repente pá olha aí eu sinceramente eu sou crítico por que que eu sou crítico a tecnologia e eu disse hoje é como uma pá é como um arado funciona como instrumento não é fim para mim o fim continua sendo a palavra continua sendo o espírito na palavra eu não creio jamais na morte do livro porque mesmo para descrever a morte do livro eu vou precisar de usar palavras a palavra que nos define como humanos sim é a nossa humanidade a nossa estirpe é da palavra a palavra a palavra faz que nós resistamos a nossa resistência a palavra não se rende agora é interessante que tocou eu penso que certa que muita tecnologia tem prejudicado mais do que ajudado há uma é há digamos uma um domínio da imagem sobre a palavra que prejudica a criação e a nossa humanidade comum porque a máquina é mágica mas é mágica dentro da mágica não fora dela não é humana o homem tem que dirigir a máquina não a máquina dirige o homem e o que que nós percebemos a juventude presa no celular o dia inteiro presa nos computadores como se os computadores tivessem a ciência do universo o conhecimento dos computadores é superficial então nós estamos estamos num mundo de superficialidade midiático e é um mundo que não tem nenhum calor humano a máquina não tem calor humano e nós estamos entrando dentro disso cada vez mais agora eu sou daqueles que resistem eu uso o computador para digitar meus textos ou para me comunicar mas o computador tem substituído hoje até a correspondência e a correspondência era um momento humano da letra do coração da aproximação entre irmãos entre amigos agora é tudo 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 um e-mail o e-mail é uma carta eletrônica ou não tem nada a ver uma coisa com a outra a carta no papel é outra história eu acho que o o e-mail é uma carta é algo é uma comunicação eletrônica não passa disso a carta o papel a escrita é outra coisa o senhor tem guardado consigo correspondência com autores tenho tenho o senhor fazia isso com frequência eu tenho eu tenho correspondência com o Drummond Clarice foi minha amiga Clarice eu tenho uma dedicatória mais incrível que Clarice me deu que diz assim para aleijar com admiração que identifico um buco mico tão buco quanto eu o que ela quis dizer com isso ela dizia o seguinte nós discutimos a respeito por exemplo de Antônio Weiss que era nosso amigo ela dizia Antônio Weiss é um gênio mas eu não entendo nada e ela dizia assim aquela terminologia toda dos ismos que invadiu a época que vinha lá da França e veio ao Brasil aliás o Antônio Weiss foi muito generoso comigo nos começos ele escreveu um estudo imenso sobre mim que quando eu recebi eu perguntei será que ele está me atacando ou está me elogiando mas depois eu comecei a perceber que era um mal do elogio maravilhoso porque ele era generoso só que a escrita dele era complexa a palavra dele quando ele falava era simples ou seja quando a Clarice fala burro como é porque fala Clarice o problema é discussão porque ela dizia eu não entendo nada desses ismos mas eu também não entendo isso pra ela aí ela pegou e tal ela me conhecia e tal da criação e me disse olha identifique comigo é tão burro quanto eu e nesse mundo cibernético nós ficamos burros mas é a burreza que se torna lucidez porque porque é a burreza sapiente há uma palavra de Paulo o apóstolo que me toca muito que o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus então nem toda sabedoria aqui do mundo é sabedoria e eu acho que a sabedoria que a que a mídia com exceções nós por exemplo estamos usando uma mídia aqui não é? tem umas coisinhas aqui não é? olhando o senhor tudo isso é valioso como instrumento mas não é fim não é fim não é fim e é uma banalização do mal é uma banalização por exemplo da TV com exceções eu gosto do noticiário muito eu gosto de um programa chamado Curta que é extraordinário o outro que fala sobre arte que aparece também na televisão de filmes de história sobre arte etc eu gosto quem foi seu ou quem é quem foi seu grande amigo nas letras olha eu tive algumas amizades infelizmente eu estou ficando sobrevivente eu estou lembrando aqui o Durmão 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 mantinha correspondência comigo tem carta de Durmão magnífico eu o visitava quando vinha ao Rio quando ia Clarice Eurilo Canabrava que foi da geração de Durmão era meu amigo um dia ele me visitou eu era promotor em Caixão do Sul nós andávamos pela rua pelas vilhas os vinhedos e outras etc ele era um atleta um homem forte era pugilista filósofo eu conheci o filósofo muito meu amigo também que foi Ricardo Moderno da Academia de Filosofia que me apoiou tantas vezes tenho saudade dele tenho Hernani Rashma em Curitiba que escreveu um livro sobre mim era filósofo eu tenho Temístico Linhares que também escreveu um livro sobre a minha poesia Nelly Novaes Coelho Cassiano Ricardo que era meu amigo me escreveu várias cartas então Érico Veríssimo Jorge Amado as coisas não entram mas eu começo a verificar que eu estou ficando sozinho aos 81 anos o tempo vai passando e eu me sinto é impressionante isso eu trabalho muito eu continuo escrevendo eu estou com romances inéditos eu tenho história da literatura que saiu na terceira edição e se esgotou mais de 1400 páginas sobre também os contemporâneos saiu pela Leia saiu pela Unissu tem um livro que vai sair pela Leif Mato Grosso do Sul por um editor chamado Walter Walter agora eu estou esquecendo Walter Gerônimo Leif editor o Walter é um editor extraordinário como é que se pode pensar porque eu fui ao Mato Grosso do Sul e assisti a posse da academia de artes e letras feminina e fiquei impressionado com a puxança como esse Brasil tem territórios que nós não conhecemos como o Brasil do interior às vezes é tão mais forte do que muitas vezes o Brasil central e lá eu encontrei esse Walter Gerônimo que ele vive de edição o que é um milagre nós autores não conseguimos viver de edição o editor é fundamental na sua trajetória olha eu eu sou muito grato a muitos editores eu fui editado pela Nova Fronteira eu fui editado pela Record eu fui editado agora pela Beltran que tem uma mulher que eu vi que é uma mulher extraordinária que é Sônia Machado eu fui publicado eu fui publicado por outras tantas editoras eu até aqui do Rio Grande do Sul tem uma editora chamada Nexian que publicou corajosamente Dieter é o nome do editor corajosamente Lelé e eu que é candeia de uma fábula a respeito de uma cachorra amada que é um poema que eu fiz uma cerimônia da agonia de uma cachorra que me acompanhou há 14 anos que era uma criatura maravilhosa publicaram também em Porto Alegre uma outra editora classe esse editor que é o Prim Roberto Prim que é valente publicou o meu o livro de soneto sobre a urca que eu publiquei chamado Esconderijo da Nuve e esse outro livro Carlos Neijar poeta imenso que saiu agora de Jablonski de Eduardo Jablonski que é o professor universitário e assim por diante o que eu posso falar não é eu só posso agradecer aos editores mas eu nunca só houve um tempo em que eu consegui comprar um carro com direitos autorais é mais do que a maioria consegue que carro foi só para deixar a registrada o caminhonete eu comprei na época que eu era editado pela Nova Fronteira foi um milagre foi uma época que eu tinha uma agente foi uma agente que trabalhou muito bem e hoje eu estou com a agente eu pretendo fazer conferências pelo Brasil todo tem uma agente para conferências porque eu não posso tratar disso sozinho e vai ser um prazer para muita gente poder ouvir mais o senhor é meu também porque eu amo poder me comunicar poder falar poder transcrever toda a minha experiência com a palavra e eu sempre gostei muito de poder estar com os alunos para para a gente encerrar o senhor tem algum algum poema que é médio que o senhor esteja na sua mente olha André eu disse isso ou pelo menos algum verso que esteja escrito ali novo eu sabia todos os poemas de cor mas eu tenho alguma coisa eu vou tentar me lembrar em primeiro lugar um poema de quatro versos do meu primeiro livro dentro de mim há pássaros que cantam e eu me sinto cansado de partir sou homem mas não sei para onde ir sou pássaro não sei porque espanto o outro trecho do campeador o vento o vento é o vento a vida é noite cheia de ventos porém o vento como encontrá-lo na sombra branca na sombra branca na sombra branca do seu cavalo o vento o vento quando os ventos forem caminhos quando os barcos forem poentes quando os cavalos forem moinhos moendo a noite tranquilamente quando os ventos forem caminhos quando os barcos forem poentes e aí eu não me lembro mais curioso como o ritmo vai lutando é o cavalgar eu sabia de qual eu vou ler um trecho desse poema que eu fiz hoje no avião é um livro inédito pavio do amanhecer não retornarei não quero mais retornar o pavio do amanhecer queimou e não insisto com que se apagou amor não se acende no voo carece de estreitar ou afagar seu chão deixar de novo fogo plantar o grão e enterrar-o sozinho à espera não retornarei se a chuva se repete o mais profundo esquece e pode amor rebrotar na adotiva seiva e a sede se enxuga na água mas o desejo vem na viração com a rumaria árdua da semente e algo que tens porque há reféns no teu grito o que sentes o que crio na garrafa do instinto se desprende e amor se distrai de estar vendo obrigado poeta essa é uma oportunidade raríssima eu acho das pessoas poderem ter contato com esse estado bruto do poema que brota fazendo uma aliteração mas ele vai ainda se sujeitar à máquina o que é uma grande lição de composição é muito obrigado eu que agradeço eu quero agradecer esse momento feliz aqui André e agradecer também a oportunidade de eu estar com todos os que me assistiram muito obrigado